Mostrando o DD2, agora de Valença até Camamu, já viram seguindo pelo litoral. A gente está vendendo o Jango, não, estão vendendo as casas de pobre aqui. As casas de pobre aqui. Caranguejos, veja. Caranguejos. E aí? E aí? Mangue pra caramba, por isso que vem aqui. Meu Deus. Quando vai para a casa? E aí? Meu Deus. Então, sim. Eu adoro.